Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Bendito, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me virei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía em processão à casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo por que você está batida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você que o segredo está no espera Em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu A quieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso É teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A quieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O que você sente por mim E eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E a queda da minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E se eu cair Pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Se ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere, Deus Espere, Deus Descansa, Deus Descansa, Deus Descansa nele Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Antes de falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar Soprastes tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito E ousado amor de Deus O que deixa O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem mereceu Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado amor de Deus Inimigo Eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Invencível Infinito Infinito E ousado amor de Deus Infinito amor de Deus Oh, ó Oh, ó Aleluia O impersonante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Oh Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença pensa fiel, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está filmada Ele é Deus Eu aprendi fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o teu forro, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que eu ver, sempre ser a Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que eu ver, sempre ser a Deus. Se o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o teu forro, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Quando todos os meus medos, já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. tô te amo de ti até eu. Amato. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração Não quero interromper o Teu silêncio, Pai, mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da nossa adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho que encontrou direção Descanso em nossa alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração, só venço esse mundo, o vento está soprando Se for em Tua presença, acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração Quem está sentindo a paz do Eterno aqui? Se for em Tua presença, acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja Vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mal Acalma, acalma, acalma Acalma Mais uma vez a igreja Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço Mada aflição Acalma Acalma O meu corpo Diga Só venço Esse mundo Se for em tua Presença Quando você pensar Que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Peço ajuda que vem Que vem do alto Te chamo meu Deus Te chamo, meu Deus, te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus, te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Sinto-me fraco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Sinto-me fraco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Dependo de Ti Pois em Ti confiarei Tu és meu consolo na aflição Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar Nem Te confiarei Eu confiarei Do meu Senhor Te chamo, meu Deus 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 Sinto-me fraco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Me guarda, Senhor Te chamo, meu Deus 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 Chamo meu Deus Em Ti confiarei, eu confiarei, eu confiarei Em Ti confiarei, eu confiarei, eu confiarei Eu confiarei Você se lembra que a Deus Tudo pediu por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Vai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se rever Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus, não vai conseguir Pestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é o meu Deus a me mudar Ah, aí ele sentou do meu lado Pois está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Porque se foi Deus que prometeu A promessa está de pé, somente espera Mantenha calma, não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não serve agora, não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso de esperança Quando esse dia Raiar Contei pro seu sorriso providenciado Um dia Deus me disse isso e hoje Eu vim aqui nessa noite pra te dizer Pra aquela madrugada que você passou chorando e ninguém viu Deus já está providenciando o dia sorrindo Contabiliza aí, contabiliza Quantas noites você foi dormir chorando Deus te tirou da sua casa pra te dizer e pra te lembrar A promessa ainda está de pé A promessa ainda está de pé Você precisa manter a calma mulher Você precisa manter a calma homem O segredo ainda é o mesmo Espera, espera Os que confiam no Senhor Ainda serão como os maldes de Sião Não se abala, não se abala Permaneça, permaneça, permaneça Glória a Deus Glória a Deus Aí Me dá disposição Para aprender de Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pra me dar uma bairro Eu não vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui para te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Renova sobre nós O teu renovo Aí onde você esteve Deixa tocado Pelo Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Peça ao Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti De novo na casa De novo na casa De novo na casa De novo. Do que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Resolve O que eu tenho é novo Pra ter o milho do rosto De novo De novo Você pode levantar as suas mãos aí onde você está Receba renovo da parte de Deus Para fazer tudo o que você precisa fazer Receba renovo pra enfrentar Os desafios que você precisa enfrentar Receba renovo pra completar tudo o que você começou Tem renovo na casa Tem, tem renovo na casa Tem Tem, tem, tem Tem renovo na casa Tem, tem renovo na casa Tem Tem, tem, tem Tem renovo na casa Tem, tem renovo na casa Tem, 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 tem Tem, tem renovo na casa Tem, tem renovo na casa Tem, tem renovo na casa Tem, tem, tem mais sua fé Ven rodo na casa Tem, tem, tem、 tem, tem Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cheio, Jesus virá, porque te abates, O caminho que cai, Jesus virá, porque bem cheio, Jesus virá, porque bem cheio, Jesus virá, Vira mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Obre-me, canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele, receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornalhas Oh, aleluia Jesus virá Levando a sua mão Levando a sua mão comigo e adoro Ele está contigo no Senhor 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 Para cumprir no Senhor Ele está contigo no Senhor Todas as promessas feitas a Ti Olhe pra frente Deus é contigo Ele te ama É o seu fiel a mim E nas batalhas está com você Mas te dando força pra você vencer Pra que desesperar o seu coração Pra que ficar assim na solida Se foi Deus quem prometeu Não fique triste, não se preocupe Na hora certa Ele vai agir Deus é fiel para cumprir Todas as promessas feitas a Ti Olhe pra frente, Deus é contigo Ele te ama e é o seu fiel a mim E nas batalhas está com você Mas te dando força pra você vencer Pra você vencer Pra você vencer Pra você vencer E nas batalhas está com você Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus Por nós Como arco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouça o Deus me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr Sem se dançar E brincar Com a chuva que cai Com a chuva que cai Agora é só Mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece 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 Legenda Adriana Zanotto Quando penso que não dá mais e que tudo chegou ao fim Ele vem com a sua mão e me anima a prosseguir Quando o mar se agita e a onda aumenta Ele estende a sua mão e faz tudo se acalmar Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de nós Ele não desistiu de nós Porque nos ama Quando penso que não dá mais e que tudo chegou ao fim Ele vem com a sua mão e me anima a prosseguir Quando o mar se agita e a onda aumenta Ele estende a sua mão e faz tudo se acalmar Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Ele não desistiu de nós Ele não desistiu de nós Porque nos ama Quando o mar se agita e a onda aumenta Ele não desistiu de nós Ele é da sua mão e faz tudo se acalmar Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Porque nos ama Eu não desistiu de mim Ele não desistiu de mim E se eu der o primeiro passo O céu se abrirá em meu favor Com a minha fé Deus pode me agir Eu me fui com Moisés Vejo o mar se abrir Sem olhar pra trás O olhar para Cristo E a promessa alcançar Um passo de fé Eu darei ao teu encontro Eu darei ao teu encontro Meu Senhor E se eu der Passo de fé Ele virá em meu favor O céu se abrirá em meu favor Há um lugar Com a minha fé Com a minha fé Deus pode me agir Como foi com Moisés Vejo o mar se abrir Vejo o mar se abrir Vejo o mar se abrir Sem olhar pra trás Ou recuar Ou recuar Olhar para Cristo E a promessa alcançar Um passo de fé Eu darei Ao teu encontro Ao teu encontro Meu Senhor E se eu der Passo de fé Ele virá Em meu favor Dirige os teus passos Os teus caminhos Dirige os teus passos Os teus caminhos O Senhor Oh Oh Um passo de fé Eu darei Ao teu encontro Meu Senhor E se eu der Um passo de fé Ele virá em me Meu favor, passo de fé, eu darei ao Teu encontro, meu Senhor. E se eu der passo de fé, Ele virá em meu favor. Meu favor, passo de fé, Ele virá em meu favor. Meu favor, passo de fé, Ele virá em meu favor. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar, pra saber as profundezas que Ele tem. Eu queria ir ao espaço, pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim, e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos, podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus, e tocar em Suas mãos. Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar. Voar, voar, voar. 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 Jesus e tocar em suas mãos Imagina como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto Eu quero estar de Ti, oh Pai Voar, voar, voar E com o maior teu trono, Senhor Se o sol se pôr e a noite chega Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar Se o mar me submergir a tuas mãos Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor E o meu louvor A tempestade me alcançar Me alcançar Tu és meu abrigo Silva 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 Me submergir a tua mão Me faz acordar Respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és, tu és Tu és O Deus a minha salvação És o meu corpo Com a minha paixão Minha canção E o meu amor Aleluia 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 Além do que a semana me submeti A tuas mãos me traz à tona pra respirar Me faz andar sobre minha salvação Tu és o Deus da 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 minha salvação Aleluia 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 Oh, yeah, my God. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é de Deus E hoje ele decidiu te abençoar O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo, vai dormir em paz Você serve a um Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te mergulhando Sua vitória hoje ele está assinando Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado, pode festejar O que um homem não faz por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado, pode festejar O que um homem não faz por você Deus vai fazer acontecer Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é de Deus E hoje ele decidiu te abençoar O inferno inteiro O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo, vai dormir em paz Você serve a um Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te mergulhando Sua vitória hoje Sua vitória hoje ele está assinando Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado, pode festejar O que um homem não faz por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado, pode festejar O que um homem não faz por você Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero irm Tua majestade é real Quero ir mais gak Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. De madrugada me levanta, Sinto pra orar, sinto alguém, pertinho de mim está, e esse alguém, eu posso reconhecer, É o meu verdadeiro amigo, que veio me socorrer, e esse alguém, eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo, que veio me socorrer. Ouço Tua voz, bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. Ao levantar, eu me sinto reforçada, sinto mais forças, pra seguir minha jornada. Em minha lâmpada, mais uma gota pingou, do olho santo do Senhor, para mim ungir. Ouço Tua voz, bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. Ouço Tua voz, bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, sinto o poder de Deus. Senhor, eu quero ser um sacrifício de adoração aceitável a Ti. Senhor, eu quero ser um sacrifício de Abraão. Senhor, eu quero ser como a oferta de Abel, sacrifício de Abraão. O altar de Elias, o louvor de Davi. Assim como Ruth, eu quero te servir, ser temente como Esther, e entregar o meu louvor, como o ano Samuel. Senhor, eu quero ser um sacrifício de Abraão. Senhor, quebra em mim o que me impede de te dar adoração. Quero ser um sacrifício de Abraão. Quero ser o adorador de Espírito, de alma e coração. Santifica-me, purifica-me, purifica-me. E derrama teu Espírito em mim. O altar de Elias, o louvor de Davi. Assim como Ruth, assim como Ruth, eu quero te servir, ser temente como Esther, e entregar o meu louvor, como o ano Samuel. Senhor, quebra em mim o que me impede de te dar adoração. Quero ser um sacrifício de Abraão. Quero ser o adorador de Espírito, de alma e coração. Santifica-me, purifica-me, faz o teu querer em mim. Santifica-me, purifica-me, e derrama teu Espírito em mim. E derrama teu Espírito em mim. E derrama teu Espírito em mim.